Uma das coisas que mais traz preocupação na hora de querer comprar um notebook gamer é se ele esquenta muito. Aqui no caso eu tenho o Nitro 5 51751 que eu comprei para as minhas atividades do dia a dia. Quero te mostrar, se você também está querendo comprar um notebook gamer, se esse notebook esquenta muito ou não. Lembrando que é sempre muito importante você ver o vídeo até o final, porque além de mostrar as temperaturas, eu irei trazer aqui alguns tipos de informações que talvez se você tentar ficar sempre pulando o vídeo vai deixar de saber e pode te ajudar na hora de você querer comprar. Então fique até o final do vídeo. E outro detalhe bem importante de se dizer também, todo o momento que eu fiz os testes, o notebook estava na mesa tampando realmente a sua saída de ar e com isso também pode agravar na sua temperatura. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso pensando que se você utilizar, que é a maioria dos casos, utilizar assim direto, de primeira, não ter um cooler, você iria ter a noção quanto de temperatura este notebook irá atingir. Ok? Então, vamos para o vídeo. Este notebook vem com o Itel i5-9300H. É muito importante você sempre conferir qual é a temperatura máxima que o processador pode atingir, que aqui no caso deste é 100 graus Celsius. Eu vou deixar até nos comentários o site da Intel que eu utilizei, para ter a certeza de qual a temperatura que este processador pode atingir. Mas independente disso, é sempre também muito importante falar que você nunca deve fazer que o seu processador atinja a temperatura máxima. Sempre tente fazer com que a temperatura seja mais baixa, para não diminuir o tempo de vida útil do processador. Então, vamos começar o teste pelo Adobe Premiere 2019. É o programa que eu estou no momento aqui utilizando para a renderização de vídeos. O vídeo que eu irei de teste renderizar, ele haveria mais ou menos um tempo de 10 minutos para o teste. Ele foi feito em 4K e quando eu iria começar ali a analisar, eu utilizei o próprio NitroSense, que é o programa dentro do Nitro 5, que você consegue ativar pelo teclado N, que é o NitroSense. E nele vai mostrar a velocidade das ventoinhas, vai mostrar a temperatura do processador, a temperatura também da placa de vídeo. E quando eu comecei, ela estava, né, da frio ali na casa dos 50, 60 graus. E quando eu iniciei o teste, utilizando o cronômetro junto e depois renderizando o vídeo, no primeiro minuto já havia subido para os 80 graus. Isso não é nada demais assim. É normal, numa renderização de vídeo, realmente elevar a temperatura, porque está exigindo mais do processador. Mas você consegue também perceber que ao longo do tempo da renderização, a temperatura já subiu para cada 90 graus, chegando até 94 graus. Isso é uma temperatura muito elevada, já que o processador chega até 100 graus Celsius, a temperatura máxima dele. Então, a gente já consegue perceber que para a renderização de vídeo, se você vai utilizar para esse caso, ele vai sim, ele vai aumentar muito a temperatura. Eu irei depois também fazer um vídeo mostrando até para vocês como diminuir esses casos, como fazer que a temperatura do processador não fique tão elevada assim. Aqui o foco é mais no processador, porque eu percebi que a placa de vídeo, ela se mantém estável no momento em que eu gravei, nunca chegou a casa dos 80 graus, sempre abaixo disso, enquanto o processador sempre foi muito mais resistido. E é por conta disso que eu estou me focando mais no processador, tá pessoal? Mas voltando. O i5, ele é um bom processador, mas ele é um processador intermediário. Se você quiser utilizar para coisas muito avançadas, eu não recomendaria este processador. Recomendaria o i7 ou o i9, mas o i7 eu daria muito bem conta do mercado. Por quê? Porque por ele ser um processador intermediário, esse tipo de atividade que vai exigir muito mais dele, ele realmente vai atingir altas temperaturas. Agora, vamos começar os testes em jogos. Já que é um notebook gamer, o que a gente mais quer saber é o seu desempenho em jogo. Pessoal, olha só. Você vai perceber que aí no vídeo estará mostrando na hora da gravação do jogo que aparece o nome da placa de vídeo, a temperatura dela, aparece também o Vram da placa de vídeo, vai aparecer o processador em 5900H, que é o maior foco aqui, vai aparecer os threads do processador e vai aparecer também o FPS. Muito importante, não foque no FPS. Por quê? Porque esse vídeo é um vídeo para o foco em temperatura. Se você focar no FPS, você não vai ter a real noção da capacidade do Nitro 5, porque como ele vem apenas com 8 GB de memória RAM e eu vou estar gravando a tela, eu vou conseguir sim ter detalhado a temperatura. Mas como ele vai pegar um pouco da memória para realizar a gravação, eu não vou ter a mesma noção no FPS. O FPS vai sim ficar um pouco mais baixo do que a sua capacidade verdadeira. Eu depois irei fazer um vídeo só sobre FPS, mostrando a capacidade do notebook, como ele se comporta, quantos FPS a gente consegue jogar no Ultra, mas não é o foco maior aqui do vídeo. Eu trouxe sim essas informações para você ter uma leve noção, mas não tive toda a conclusão através destas gravações, ok? Não faça isso. Todos os jogos foram ajustados para a qualidade Ultra, para realmente exigir muito da placa, exigir muito do processador e ver como ele vai se sair nestas questões. O primeiro jogo do teste foi o Assassin's Creed Unity. Aqui com o Assassin's Creed a gente já consegue perceber que ele sim está tendo elevadas temperaturas, chegando em uma mínima de 87 graus, uma média mais ou menos de 90, mas você consegue perceber que há momentos do jogo que ele consegue chegar até 95 graus Celsius. Isso é uma temperatura muito elevada, se você for passar horas jogando, vai estar exigindo muito ali do processador, o que não é muito legal para a vida útil do processador. O próximo teste foi o Resident Evil 7. Aqui no Resident Evil nós temos aqui um caso um pouco mais diferente. Ele não fica tão estável como o Assassin's Creed, que fica em altas temperaturas constantemente. Em muitos momentos ele cai mais para 86, 87, 88 graus, mas o jogo também sim chega a máxima de 95 graus Celsius e tem ali a média de 91 graus. Em Gostia Recon Breakpoint o assunto também não foi diferente. O jogo sempre esteve acima da casa dos 90 graus, chegando a ter máximas de 94 graus. É muito elevado esse tipo de temperatura que o jogo tem na qualidade de ultras nos jogos. A sua média foi de 92 graus e a sua mínima de 90 graus. E se você está gostando destes testes até aqui, se inscreve neste canal. Aqui sempre saem conteúdos interessantes, sempre boas dicas para você de compra e também tiverem conclusões. Vale ou não a pena entre muitos produtos. Deixe seu like também se estiver gostando do vídeo e compartilhe com os amigos. Quem sabe algum deles estão querendo comprar um notebook gamer e o Acer Retro 5 pode ser uma boa opção. Agora, em Gostia Recon Wildlands, praticamente foi a mesma situação. Com uma diferença. Eu não pude colocar a definição dele toda no Ultra por conta da nossa placa de vídeo ser de apenas 4 GB. Se eu colocar tudo no Ultra, ela ultrapassa. Então, por conta disso, eu necessitei fazer alguns ajustes e trazer a maior qualidade que eu poderia com essa placa de vídeo 1650 de 4 GB. E os resultados do Wildlands não foram diferentes da do Breakpoint. Temperaturas máximas de 94 graus, mínimas de 90 graus e médios de 92 graus. É, pessoal, aqui no jogo está complicado a temperatura do processador. Eu quis fazer um teste diferente. Eu quis testar um jogo um pouco mais leve para ver se a temperatura iria diminuir, não trazer tanto esforço para o i5. E não foi o caso. Aqui no Hot Big, um jogo bem mais leve, eu quis dizer também a qualidade do modo Ultra. E as temperaturas não foram muito diferentes. O jogo, ele alcançou temperatura de 95 graus a sua máxima, a média de 93 graus e a sua mínima de 91 graus. O jogo também, então, se manteve o tempo inteiro acima da casa dos 90 graus, exigindo também muito do seu processador. Agora, partindo para o Hot Dog 2. Aqui no Hot Dog 2, o caso não é muito diferente. E para piorar, ele sempre vem trazendo informação que está consumindo muito a memória RAM. Eu não sei se isso é um dos principais fatores para também exigir mais do processador. Acredito que sim. Mas eu não sei se isso também traria uma diferença se eu tivesse mais memória para a temperatura ser não tão elevada. Já no caso do Hot Dog 2, as temperaturas ficaram assim, 93 graus de máxima, 91 graus de sua média, mas havia momentos que chegavam a 88 graus. É, são temperaturas bem elevadas como todos os outros jogos. E chegando no último jogo da lista, temos The Division, um jogo muito legal da Ubisoft. Também não teve tanta diferença assim em sua temperatura. Na qualidade máxima, o jogo atingiu temperaturas de 95 graus de máxima, média de 92 graus e a sua mínima em alguns momentos de 90 graus. Por fim, mas não menos importante, The Division 2. Aqui em The Division 2, o jogo também atingiu as temperaturas praticamente as mesmas The Division 1. As suas temperaturas chegavam em máxima de 94 graus, média de 92 graus e mínimas de 90 graus. e o que eu posso tirar de conclusão de tudo isso que foi passado até aqui. Sim, Notebook Gamer Nitro 5 51751. Também entra na categoria Notebook Gamer Esquenta Muito. Então, pessoal, se você está aí pensando em comprar o Nitro 5 51751, tenha muito cuidado com essa situação. Eu iria até trazer aqui um vídeo mostrando como solucionar este problema, você conseguir fazer com que a sua temperatura diminua, não assim exigiu tanto do processador ficar em altas temperaturas. Beleza? Aguardem esse vídeo. Se ele já saiu, eu irei deixar o link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.